Bem pessoal, hoje o que eu quero falar para vocês aqui é sobre o pimentão, tá bom? Aliás, sobre os pimentões, porque gente, eu vejo aí que muitas pessoas têm dúvidas, gente, sobre o tipo de pimentão, tá bom? Você vê aí que quando você vai no supermercado, e aí você vê que tem o pimentão amarelo, tem o pimentão verde e tem o pimentão vermelho, e muitas pessoas ficam em dúvida, né, na hora de comprar o pimentão, o que eu quero dizer aqui, gente, é que é bem difícil de você saber qual a espécie de pimentão que você está comprando, né, se você comprar ele verde, você não vai saber aí qual é a espécie de pimentão que você está comprando, se é o vermelho ou se é o amarelo, e o porquê. O que eu quero dizer, gente, é que o pimentão amarelo, ele não vai nascer amarelo, né, e nem o pimentão vermelho vai nascer vermelho, e o pimentão verde não é outra espécie de pimentão, o pimentão verde é apenas o estágio de todos os pimentões quando estão verdes, pois quando ele amadurece, aí sim ele vai mudar de cor, né, ficando ou vermelho ou amarelo. Na verdade, o amarelo e o vermelho é apenas o pimentão maduro, o pimentão verde não é outra espécie de pimentão, tá bom, pessoal? É apenas o pimentão vermelho ou amarelo quando ele se encontra verde, né? Olha. Essa aqui é a diferença aí dos tipos de pimentão. É. É. É.